O poema de hoje é ser um humorista. Você deve se perguntar como é ser um humorista? É um tipo de artista que não tem o direito de chorar e muitas vezes é ilusionista, que para conseguir uma piada contar precisa se reinventar. O humorista é também um chargista, um ator, um palhaço ou um imitador. E para fazer rir tem que ser especialista, pois só um humorista consegue visualizar e ter a coragem de expressar o lado ridículo das coisas sérias e o lado sério das coisas ridículas para não chorar. É bom pensar nisso.